Um outro satélite totalmente produzido no Brasil deve ir ao espaço no fim deste ano. O primeiro foi o Amazônia 1, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele foi lançado no começo do ano passado com transmissão da TV Brasil. E esse segundo satélite, o V-Cube 1, foi desenvolvido pela iniciativa privada com apoio da Embrapi, empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. Juntos, os dois satélites prometem novos avanços nos sistemas de comunicação do país. Do tamanho de uma caixa de sapato e pesando apenas 12 quilos, o V-Cube 1 é um nanossatélite, muito menor do que os satélites convencionais, que podem pesar toneladas. Apesar do porte pequeno, o V-Cube 1 tem uma câmera de alta resolução para sua categoria. Um satélite que a 500 quilômetros consegue bater a foto de uma região e a gente consegue ter a resolução de 3,5 metros. É como se o câmera estivesse em Campinas, bater uma foto do rio e pudesse enxergar um carro. Então é um negócio assim que é até assustador, o nível de tecnologia é feito no Brasil, né? A engenharia é nossa, com tecnologia é nossa. Tecnologias de satélite, nanossatélite, que também foi desenvolvida por unidade Embrapi, entre diversos outros projetos em todos os setores. O projeto começou em 2018 com a intenção de testar tecnologias como o piloto automático e o rádio definido por software, que substitui partes das peças por programas de computador. O V-Cube 1 surgiu como um demonstrador, mas tem uma série de aplicações possíveis que trazem uma posição estratégica para o Brasil no mercado espacial. Ele é um satélite que vai permitir, por exemplo, que você faça comunicação com áreas remotas. Ele é um satélite que tem um sistema de comunicação que te permite coletar dados que podem te auxiliar tanto com questões climáticas, meteorológicas, a parte hidrográfica. Essa é uma aplicação muito importante do satélite. Olhando para o céu a gente não consegue ver, mas lá em cima mais de 2 mil satélites estão em atividade. Muitas das tecnologias que usamos no dia a dia só são possíveis por causa desses equipamentos que orbitam a Terra a centenas de quilômetros de altitude. A vida útil do nanossatélite é menor do que a de um satélite convencional, mas isso traz vantagens como uma evolução tecnológica maior. Porque um satélite, suponha que é feito por uma vida de 30 anos, você fica preso naquela tecnologia, então, por 30 anos. Esse daqui, como você a cada 5 anos vai ter que repor, ele é mais barato, você vai ter que ter uma reposição, mas aí você aproveita para fazer constantes atualizações e evoluir a tecnologia mais frequentemente.